Eu tô conversando com um flerte que estava ocupada resolvendo coisas do meu aniversário E ele perguntou por que eu tava ocupada Como eu falo do meu aniversário sem que ele pense que eu estou esperando alguma coisa, alguma mensagem A gente tem que lembrar que a gente não tá no controle de nada, né? A gente não tá no controle sobre o que o outro vai pensar ou o que o outro vai fazer, o que o outro vai falar A gente não tá no controle disso O que você tem que ser fiel é a sua intenção Se você tem a intenção de falar do seu aniversário pra dar uma explicação pro outro Ah, eu acabei não falando com você que eu tô organizando algumas coisas pro meu aniversário Qual era a minha intenção? Minha intenção era explicar pra você, não deixar você no vácuo, não deixar você sem uma resposta Então essa era a minha intenção Se você pega a minha resposta, distorce isso e entende que eu tô dando uma indireta Isso é problema seu, né? Eu não tenho controle sobre isso Porque os outros vão interpretar realmente do jeito que os outros querem E se os outros estão interpretando de formas aleatórias, de formas distorcidas Eu não tenho o que fazer Como você pode falar pra que ele não entenda que sei lá o que, que nananã, que nananã Se atenha a sua verdade, o resto você não tem controle Qual é a sua verdade? Qual é o seu porquê? Qual é a sua intenção? Ah, minha intenção é só explicar pra ele Então tá tudo certo Porque senão você começa a ter medo de falar pro outro A ter medo de conversar, a ficar tensa Ai, será que ele pensou? E ficar racionalizando demais Nossa, será que quando ele mandou essa mensagem é porque ele entendeu que quando eu falei do aniversário Será que ele ficou distante porque ele entendeu que é meu aniversário E aí ele não quer criar uma conexão Ele não quer se aprofundar Por causa disso ele sumiu E sai dessa, gente Sai dessa porque esse lugar não é legal de estar Beleza? Esteja leve E sai dessa porque ele não quer dizer que 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 ele quer dizer que ele não quer dizer que ele 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 quer dizer que Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma